Deixa eu me preparar psicologicamente, vou tomar uma água, respirar, porque o cenário policial hoje tá... E quando não? Complicar. Quando que não é assim, né? Boa tarde pra você, Natália, atualiza a gente então. Boa tarde pra você, Junior, seja bem-vindo ao Jornal VIP. Vamos lá. Uma boa tarde pra todos vocês, a semana inicia novidades nas ocorrências policiais que algumas não chegam a ser tão diferentes do que a gente tá acostumado a acompanhar por aqui, mas vocês vão ficar sabendo dos principais crimes do Vale do Rio Tijucas, a Costa Esmeralda, e de antemão eu digo, aconteceram muitas ocorrências. Olha, o nosso time de patrocinadores já está aqui, Posto Chiquinho, combustível de qualidade aqui em Tijucas, Laboratórios Hoffman, com uma equipe humanizada e especializada em coleta infantil. Manecar Consórcio, quer investir em um consórcio com parcelas que cabem no seu bolso, passa na Manecar. Scute Proteção Veicular, já adquiriu seu veículo? A melhor forma de proteger é com a Scute. E Clube de Caça e Tira aqui de Tijuca, CCTT, o melhor lugar pra você aprender a atirar, ou se já gosta de atirar, passa lá também. Júnior, a gente vai começar falando sobre mais um caso de violência doméstica, como a gente fez um ao vivo antes do jornal, a gente já adiantou que a gente iria trazer casos de violência doméstica hoje aqui, e a gente começa as ocorrências policiais falando de mais um caso. Uma mulher está sendo perseguida pelo ex-namorado há mais de um ano. Uma mulher vem sofrendo há mais de um ano ameaças e perseguições de seu ex-companheiro. Na noite deste domingo, a polícia precisou ser acionada na Rua 252, no bairro Meia Praia, em Itapema, após o homem provocar uma briga em uma conveniência, onde a mulher estava com amigos. Era por volta das 8h50 da noite, quando a vítima disse que gostaria de representar contra o autor das constantes ameaças. Ela relatou que as perseguições começaram após o término do relacionamento, em abril do ano passado. O agressor afirmou que ama muito a ex-mulher e que não consegue vê-la com ninguém. Quando a viu na conveniência, estava agressivo e começou uma discussão. Pouco tempo depois, se envolveu em uma briga. A polícia já havia sido chamada anteriormente, quando orientou o homem a ir para casa, mas ele insistiu em retornar. A mulher chamou um táxi para ir embora e, quando já estava dentro do veículo, o homem entrou e a agarrou. Mesmo com a chegada dos policiais, ele não queria soltar. Foi preciso puxá-lo para fora do carro, usar um gás e força para contê-lo. Ele foi algemado e, após exames de corpo de delito, foi entregue na delegacia de polícia civil de Itapema. Aquele comentário, né? Se amasse tanto como diz que ama, não faria mal a ela, né? Tem uma música que diz entre tapas e beijos. Ah, mas nesse caso, olha, tem que manter distância. É importante para a segurança. Até rimou, Júnior. Olha só, e teve supostos disparos de arma de fogo por causa de uma discussão por um imóvel. Era aproximadamente 10h45 da noite deste domingo, quando uma guarnição atendeu uma ocorrência de disparo de arma de fogo no bairro Zimbros, em Bombinhas. A vítima relatou que um amigo, que mora em Itajaí, avisou que alguém estava indo em sua casa para acertar uma situação. Minutos depois, uma caminhonete branca parou em frente de sua casa. O condutor desceu, foi até o canto de um muro e disparou três vezes com uma arma de fogo. A mulher explicou que o condutor é conhecido. Seria o genro da proprietária da residência que ela alugou. O suspeito vem solicitando que a vítima saia da residência. O homem possui uma casa no mesmo terreno. Ele foi localizado e abordado. Apesar dele confirmar o desentendimento por conta da recusa da mulher sair do imóvel, alegou que não efetuou nenhum disparo. Nenhuma arma, cápsulas ou evidências de tiros foram encontradas. Um boletim de ocorrência foi registrado. E a gente volta a falar de casos de violência doméstica. Mas, Júnior, um caso inusitado. A gente já deu um spoiler antes e vou trazer agora esse caso para vocês. A ocorrência foi gerada pela vítima, uma mulher. Ela chamou a polícia e, durante a abordagem de vítima, ela passou a agressora. Isso porque ela tentou matar o ex-marido, ou agora ex-marido, de facão. A polícia militar divulgou nesta segunda-feira uma ocorrência de violência doméstica inusitada. O fato aconteceu na manhã do último sábado, na localidade Terra Nova, em Nova Trento. Uma mulher de 32 anos chamou a polícia e relatou que havia sido agredida pelo companheiro. Porém, não havia lesões aparentes em seu corpo e a história relatada não parecia verdadeira. Foi conversado com seu marido, de 35 anos, e ele foi totalmente cooperativo. Durante a conversa, a mulher ficou irritada e ameaçou matar o homem com um facão. Por fim, o boletim de ocorrência acabou sendo registrado contra a solicitante. O homem se comprometeu a vender a casa e dividir o valor. Inclusive, saiu do imóvel e o deixou para a mulher. Ela havia se recusado a vender, pois alegava ter medo de não receber. O casal foi orientado e a ocorrência foi encerrada. É, ela com medo de não receber pelo imóvel e ele com medo de morrer, né? Muita treta. Vixe! Júlia, agora a gente vai falar de mais um caso sério aqui na nossa região. Uma criança de 9 anos, apenas 9 anos, denunciou o vizinho por importunação sexual. O relato, o pai chamou a polícia e relatou que a filha, de apenas 9 anos, teria afirmado que ao sair para ir para a praia, isso aconteceu no bairro Meia Praia, em Itapema, ao sair para ir para a praia, já com roupas, trajes de banho, né? O vizinho teria mexido com ela. A polícia foi até o local e em conversa separada, somente com a menina, a menina disse que ele não havia dito nada e que não houve nenhuma importunação sexual. Foi entrado em contato também com esse vizinho e o vizinho alegou que apenas estava sentado na sacada do seu apartamento. O apartamento fica em cima ao imóvel onde mora essa criança. E o vizinho alegou que apenas estava sentado, mas que não chamou, não conversou, não fez nenhum tipo de som ou gesto para a criança. O conselho tutelar chegou a ser acionado, mas como eles estavam em uma outra ocorrência, eles não puderam ir em um momento no local e entrariam em contato com o pai da criança depois. O caso está sendo investigado para constatar mesmo se houve ou não a importunação sexual. Meu Deus, né? Diz que me disse. Uma situação bem difícil agora para a polícia investigar. Exatamente. Lembrando que esse caso vai ser tratado com psicólogos, porque se trata de uma criança, talvez ela esteja com medo ou talvez realmente não aconteceu alguma coisa. Então é importante que o caso seja esclarecido e por isso uma investigação policial juntamente com psicólogos preparados vai ocorrer para que seja averiguada essa situação. Isso aí, mais alguma informação para esta segunda-feira ou... Deu, né? Por enquanto a gente fica por aqui com as ocorrências policiais, mas a gente volta amanhã dentro do Jornal VIP com mais detalhes do crime do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda. Então nos vemos amanhã, um ótimo início de semana para todos nós. Fiquem com Deus. Acessem vipsocial.com.br e até amanhã. Isso aqui é Itapema, Porto Belo.